Ai! Suba! Uou! Oi! Oh! Let's go! Hei, amigos! Aqui quem fala é o Logo do Norte, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu trago aqui Knightmare Tower, que é um jogo viciante da internet recomendado pelo inscrito. Ele também parece que é lá do Burrito Bison, né? Os mesmos criadores aí, porque eu tô vendo a propaganda aqui embaixo. E eu já trouxe esse game e falei, cara, é viciante o Burrito Bison. Eu já trouxe ele no canal há muito tempo. Então, o Knightmare deve ser bem legal aí também. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui. E pum, vamos lá. Olá, guerreiro. Por favor, salve minhas 10 princesas ou 10 filhas. Eu não lembro o que é Daugther's. Caraca, não lembro, não lembro. Mas pelo desenho parece princesas. Parece que o... Perigoso, né? O cara lá prendeu elas na torre. Acaba a carraça dele. Então, vamos lá, acaba a carraça dele. Eu não mostro muito de inglês, então eu só falo aí o que eu sei, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos e... PÁ! Apertamos espaço aqui. O objetivo é ficar apertando pra baixo, ela, ó. Indo pra direita e esquerda. Ou então a gente pode apertar com o mouse, né? Os movimentos. Mas eu vou aqui... Ah, então é assim. Opa, opa, o que aconteceu ali? O bicho tava brilhando. Então, é basicamente... Ah, ele fica espinhoso, ele fica espinhoso. Que interessante. Então, o nosso objetivo é só ficar subindo, é isso? A gente tem que ficar dando espadada no bicho, né? Nos monstros. E com isso, a gente consegue ficar subindo ainda. Opa, caí sem querer. Mas por que eu consegui subir? Não entendi agora. Ah, entendi, galera. Vocês perceberam que tinha uma luz ali, meio tipo fogo, parece? Parece que é assim. A gente vai caindo, né? Tudo bem. Só que é o seguinte... Eita, aquilo ali dá dano. Então, eu tenho que esperar ele... Opa, peguei life, beleza? Então, a gente tem que... Isso... Oxi! Consegui... Aê, salve... Não, peraí! Ah, eu não consegui salvar a princesa. Olha, tem um pequeno boss aqui. Vem cá. Ai! Suba! Uou! Fui pego. Ah, eu salvei a princesa, então? Eu achei que eu não tinha salvado. Mas, beleza. Vamos ver aqui. Ah... Temos upgrades? Eu não sei se temos upgrades. Ah! Hahaha! Temos upgrades! Temos upgrades! Isso quer dizer que o jogo é muito viciante. Eu adoro jogos com upgrades. Vamos lá. E... Pum! Fuuu! Você viu? Fuuu! Pum! Vamos lá, amigões! Me ajudem a subir. Preciso salvar as princesas para sucumbir. E assim, a gente vai se divertir. Cortei... Ai, caramba. Bati ali, perdi quase... Ó, calma. Opa! Peguei... Ai, quase que eu pego dinheiro ali. Infelizmente, não peguei dinheiro, mas peguei meu life up, né? Ó, caramba. Por que eu bati nele? Talvez esses que sejam mais difíceis de pegar, galera. Ali, ó. Esses passarinhos são os que mais fazem a gente subir, né? Vamos lá. Esses cabeçudos aqui também é bem chatinho, né? Porque eles dão dano. Mas vamos lá. Estamos... Oh! Quase que a gente foi pro limbo. Não acredito. Calma. Vamos subir, vamos subir! Vai! 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 Boa! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa! 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 Aí, aquele ali atira, ele fica... Ai, morri. Não! Beleza. Tranquilo. Tranquilo, beleza. Eu não tenho dinheiro pra fazer o upgrade, então vamos lá. Nossa! Doing the riot of fright! Aí, ó. Toma. Ó, já pego um life up aqui. Ah, Goldenote continua subindo aqui, eliminando um combo aí de três inimigos. E já começo me ferrando bonito aqui, né? Já começo me ferrando bonito, mas a gente consegue aí se recuperar. Agora, o Goldenote virou um narrador aí, né? Profissional. Tentando falar rápido, né? E conseguimos pegar 50 golds. Como que é? Speed bonus. Eu não consegui ler um achievement porque... Sabe como que é, né? Eu não consigo raciocinar duas coisas ao mesmo tempo. Eu acabei pegando... Opa! Temos alguns monstrinhos aqui meio... Ousados, né? E precisamos destruir aquele ali que gospe. Opa! Beleza! Ele precisa levar três danos. Nossa Senhora! Eu tô jogando muito bem! Caraca! Ó, pegamos um monstrinho ali, camarada. Batemos esse daqui. Opa! O jogo tá começando a ficar difícil. Beleza! Beleza! Tá ficando muito difícil mesmo. E... Opa! Quase que a gente foi acertado aqui por essa cabeça que gospe. Que tem um umbigo na cabeça, na verdade, né? Então vamos tomar cuidado com isso, galera. Oh! Shit! My nigga! Consegui salvar a princesa e... Beleza! Só que o negócio aqui tá tentando me pegar. Eu preciso de helps. Helps e... Beleza! Consegui subir. Aí... Peguei mais um monstro e não! Consegui 1.152 metros, né? Deixa eu ver. Bomba level 1. Você tem a chance de encontrar a bomba level 1, né? Aparece depois de eu cortar a foie. Não sei o que é foie. Opa! Ganhei bastante dinheiro. Ganhei bastante dinheiro. Gostei. Vamos ver o armor. Eu quero fazer o upgrade na minha espada, primeiramente, né? Extra life. Interessante. Boots. Boots. Beleza. Estamos aí... A gente fez o upgrade, então, na nossa armadura e na nossa espada. Vamos continuar aqui. Like a sir, né? Like a sir. Uou! Coitado do bicho. Será que agora eu consigo cortar, galera? É... Ah, não. Eu achei que dava, mas não dá, não. Ah, já comecei me ferrando, né? Já comecei aqui. Ai, caramba. Já me ferrei de novo. Calma. A gente vai conseguir se recuperar aqui. Aê! Consegui! Beleza! Entendi, então. Aquela bomba, ela acaba explodindo. Parece que os adversários que aparecem na tela, né? E eu acho que só tinha aquele amarelinho. Por isso que a gente não conseguiu matar muitos, né? Vamos lá. Pum, pum. Pum, pum. Tchum, tchum, tchum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Aí... Ah, agora eu consigo cortar aquele monstro que era três, né? Com duas facadas. Oh, shit, my nigga. Eu fui pego ali, galera. Fui pego. Ai, vamos lá. Vamos continuar aqui. Lembrando, o link vai estar na descrição. E vocês vão se divertir bastante com esse game. Que eu sei, galera. Eu sei que vocês vão se divertir. Porque eu estou gostando bastante. E o A10.com é um site que faz esses tipos de jogos viciantes aqui. Já trouxe bastante game desse desenvolvedor, né? Desse site que desenvolve esses games. Eu acho que eu peguei a moeda ali. Não. Nossa senhora. Adoro combar assim, cara. Por que eu bati no cara sendo que ele estava espinhoso? Vamos lá. Eu quero pegar ali o passarinho. Não. Vamos subir rápido. Calma. Opa. Beleza, beleza. Beleza, tranquilo. Beleza. Preciso pegar o life up ali. Ae, ótimo. Então, minha espada. O que era um, agora é dois de dano, né? É... Oh, shit. Consegui combar bonito. Deixa eu ver. 720 metros. Beleza. Life up de novo. Galera, agora que o negócio está ficando alucinótico, né? Alucinótico. O que é isso? O que eu falei? Mano, o que é isso aqui? Tem um cara que tem um espinho na cabeça ali, ó. Muito top. Ih, fui queimado, galera. Fui queimado. Agora a gente pode fazer outros upgrades, né? Vamos ver. Eu quero esse. GG. Vamos lá. Vamos continuar. E, pum. Doing it right. Doing it right. Nem sei o que está escrito ali, mas beleza. Vamos lá. Ó, virou espinhoso. Ó, saquinho de dinheiro. Saquinho de dinheiro é GG, hein? Passarinho. Sai. Oh! Calma, calma. Comba. Boa, Godenot. Boa, Godenot. Boa, Godenot. Boa, Godenot. Godenot. Boa, Godenot. Olha, 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 olha. Eles comboam. Vou assassinar esse moço que tem um bigo. Esse que é espinhoso e é chato para bexiga. Caramba, tá difícil. Caramba, tá difícil. Nossa Senhora. Sai, sai. Deixa eu pegar esse aqui, que é o mais chato. Aí, beleza. Beleza. Estamos indo bem. Meus reflexos estão aguçados. Tô conseguindo matar os moços com mais facilidade. Beleza. Nossa, aquele ali é chato, hein? Aquele moço... Aí, peguei. Sai. Boa, boa. Ah, ele dá pouco dano. Cover. Não consegui ler. Beleza. Acabei com mais um. Mais outro. Toma. Sai daqui. Não. O que é isso aqui? Nossa, 100 de dinheiro. Uou. Consegui salvar mais uma princesa. Consegui salvar mais uma princesa. Peraí, bati ali. Não. Fui queimado, sem querer. Caraca. Mas salvei uma princesa. Então, eu não sei quantas princesas a gente tem que salvar. Acho que era 10, né? Não lembro agora. Mas eu acho que era 10, galera. Ó, vai aparecer mais uma aqui. Beleza. Então, é 10. Exatamente, é 10. Então, vamos lá. Vamos para o shopping. Temos poções, né? Tem algumas chances, né? De dropar pot of haste. Acho que é pote da velocidade, se eu não me engano, hein? Haste. E deixa eu ver o que eu posso comprar aqui, que é o rocket, que eu não comprei ainda. Vou comprar esse pote também. Óleo. E vamos lá, né? Vamos lá. Pum! So close. I feel so close right now. Beleza. Beleza. A gente está indo... Ai, caramba. Eu tenho uma cisma de querer bater nesse vídeo quando ele está em modo de ataque, né? Opa! Sem querer querendo. Sei que... Peguei o pote! Uou! O que nós temos agora? Estou com uma proteção divina ali, né? Brilhando de uma cor que eu... Ah... O Gurenote foi para o limbo. Vamos lá. Continuar sem interrupções e... Pum! Quase. Quase que a gente consegue pegar aí uma... Um belo lançamento, mas a gente não conseguiu. Pera aí. Ó. Beleza. Tá de boa. Aí. Ó. 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 Calma, Gurenote. Calma, Gurenote. Opa, pera aí. Aquele ali. Aquele ali. Pum. Pega a life aqui. Pum. Eu preciso pegar aquela bomba. Surprise. Motherfuck. Ai, caramba. Fui acertado ali pelo umbigo. Não. Pera, pera. Bate nisso aqui. Beleza. Bati. Batei. O morceguinho. Batei nesse. Aê. Beleza. Não. Bate aqui. Beleza. Um, dois, três. Ai, bati nele sem querer. Aí. É só ir batendo nos bichos. Eita, o que é isso aqui agora, meu filho? Dragão Guren. Eita, aquele ali aumentou. Ele tá mais bravo. Ficou mais estressado ali. Mas o negócio tá ficando aqui insano. Mas galera, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do game. Vai estar o link na descrição. E se vocês gostaram, deixa o like. E se gostaram ainda mais, deixa o favorito. Não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter. Pra você ficar atento a todas as novidades do canal. Obrigado a todos que assistiram. Se você tiver jogos assim, viciantes, pra recomendar. Recomende pra mim nos comentários que eu vou estar jogando. Beleza? Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E falou.